O primeiro batalhão da Polícia Militar recebeu na semana passada a doação de sete câmeras de monitoramento. De acordo com o Tenente Coronel Frederico Correia, os equipamentos já foram distribuídos na parte interna e externa do batalhão. As câmeras foram instaladas tanto na área externa quanto na área interna, de forma que o policial que esteja de serviço aqui, a equipe que esteja de serviço, que é a guarda do quartel, tenha maior segurança em fazer a observância de todos esses pontos, que giram no entorno e na parte interna do aquartelamento, de forma a não expor a sua vida. Então, da própria central que é inserida dentro do pavilhão do comando do batalhão, eles podem fazer essa observação sem fazer a própria exposição.